O Brasil está fazendo a sua parte para garantir a saúde do planeta? O Brasil está apitando muito, dando muita regra para terceiros e não está dando nenhum exemplo. É a grande reclamação dos outros países. Não estou nem falando como brasileiro. Então a gente tem que parar de dizer, levantar o dedo para os outros e a gente tem que dar um exemplo. Nós estamos fazendo tudo errado. A gente é um país paterno, ah, os coitadinhos em primeiro lugar. Não, não. O investidor em primeiro lugar, o acionista em primeiro lugar, a empresa em primeiro lugar e aí sim a gente constrói a tecnologia e obriga eles a repassarem isso. Mas se a gente não tornar esse negócio de, por exemplo, de soluções ambientalmente viáveis ou de biocombustíveis viável, primeiro viável, primeiro forte o suficiente para avançar em pesquisa, já que o governo nunca vai investir em pesquisa brasileira, não adianta que não vai. Não tem cabeça, não tem competência, não tem planejamento para investir em pesquisa. Então tem que primeiro tornar as atividades saudáveis no âmbito da pesquisa para depois elas multiplicarem isso.